Bom dia! Como é que é o seu nome, companheiro? Kleber! Você que desenvolveu isso aqui? Isso, foi tudo desenvolvido por mim. E como é que você fez isso aqui? Ah, isso aí é uma dedicação mesmo, é um hobby, um sonho que eu sempre quis realizar, né? Aí fui comprando as peças aos poucos, as partes de estrutura metálica, as cantoneiras de alumínio, a fibra... E eu tô vendo aqui que ele é totalmente artesanal. Ela é eletro, totalmente eletro, 100% eletro. Quantos quilômetros a bateria faz? Essa faz 40 quilômetros, mas tem bateria que chega até 100, 120 quilômetros, dependendo da bateria. Tô vendo que é complexo aqui, né? Cheio de botão, marca até o nível da bateria. Essas são pra ligar os motores individualmente, são quatro motores, um em cada roda, cada interruptor desse liga o motor. Aí aqui é pra ligar um freio regenerativo, que quando você assiona o freio, ele regenera a bateria, ele repõe parte da carga da bateria. Toda vez que você freia, ele aproveita o próprio embalo do veículo pra poder repor a carga na bateria, pra aumentar a autonomia dele. E aqui o restante é o velocímetro, voltinho pra medir a voltagem da bateria. E você gastou quanto, cara, pra fazer isso? Esse tá aí na faixa de uns 25, por aí. 25 mil? É. É um hobby, né, que você tem? É um hobby. Maravilha, cara. E ele não tá pronto ainda, falta fazer o acabamento, né? Você tem alguma formação? Estudou o quê? Eu sou técnico em eletricidade automotiva mesmo. E em eletrônica, eu tenho um conhecimento de eletrônica. Não tenho nenhuma formação em eletrônica, mas conheço um bocado de eletrônica, sabe? Interessante. Foi até a parte do circuito, boa parte do circuito foi eu que tive que fazer. E você tem algum problema com polícia, AMT, alguma coisa assim? Claro que tem, né? Porque não é um veículo que é registrado. É, quando às vezes passa por alguma viatura, às vezes eles param, mas é mais com intuito de curiosidade mesmo. Mas nunca chegaram a querer levar, apreendido o veículo não. Mas é só por curiosidade. Aí pergunta a respeito do carrinho, como é que funciona, bateria, os trens. Maravilha, cara. Aí eu só explico e falo pra ele que ainda tá em construção, não tem como procurar legalizar, porque ainda não tá pronto. Então assim que eu finalizar, eu vou procurar legalizar ele. Aí eles acabam me liberando. E assim eu... E tem luzinha de LED aqui que eu tô vendo, né? Tem, tem um farol a LED. Farol a LED. Tem um farol a LED. Lá atrás também acende tudo. Igual o carro convencional mesmo. Farolete, farol, seta, luz de ré, tudo. Maravilha. Ô Kleber, você me deixa colocar esse vídeo no Facebook? Pode, pode colocar, não tem problema nenhum. Aí você me procura lá, com certeza vai fazer sucesso. Já peguei seu contato também. Como é que é seu nome? Leonardo. Leonardo. Isso. Cara, parabéns, você é um gênio, bicho. Pra te achar no Facebook lá, eu vou pôr o que, Leonardo, do que? Você tem... Guimarães, eu sou fotônomo também. Leonardo de Guimarães. Eu vou te mandar um zap. Então manda um zap então, Leonardo, tá? Eu te mando vídeo também. Qualquer coisa a gente ia ter que contar até mais. E eu tô pertinho também, qualquer coisa que você passar ali, a gente conversa mais um pouco. Claro, mas parabéns, você é um gênio mesmo, bicho. Beleza, Leonardo. Sucesso. Tudo bom. A carenagem dele é de fibra de vidro, o negócio é invocado. Tchau. 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 Tchau.